Mestre Sukui no Shisama Misteriosamente, 27 de fevereiro era também a data do seu aniversário. As efemérides do dia 27 de fevereiro são por demais auspiciosas, por coincidirem com a data natalícia de Sukui no Shisama e com a data da revelação divina, que propiciou a fundação da Sukio Mahikari. Nos tempos difíceis que estavam por vir, Sukui no Shisama recebeu a missão do Deus Criador para fazer as pessoas retornarem à sua pureza original, irradiando a luz de Deus pela palma da mão e divulgando os princípios divinos. No início, ele contou apenas com a ajuda da sua filha e juntos empenharam-se para acudir aos que sofriam da alma e do corpo. Sem se importar com a chuva ou o vento, com a distância ou hora do dia, Sukui no Shisama aventurava-se em sua velha bicicleta para ir até a casa das pessoas para transmitir-lhes a luz divina. A primeira sede da Mahikari foi instalada em Tóquio e com o tempo foram surgindo novas sedes por todo o Japão, traçando sobre o arquipélago japonês uma cruz de leste a oeste, de norte a sul. Depois disso, a expansão da Mahikari deu-se rapidamente. Em 1973, Sukui no Shisama foi à Europa para cumprir a missão de divulgar que Deus é luz e que a luz vem do Oriente. Ele foi ao Vaticano, onde teve a honra de se encontrar com o Papa Paulo VI, com quem trocou um aperto de mão de grande significado espiritual, unindo os mundos espirituais do Oriente e do Ocidente. A Mahikari se espalhou por todo o mundo, atingindo os continentes americano, africano, europeu, chegando ao Brasil em 1974. A sagrada missão da Mahikari é distribuir a luz divina para todos, sem distinção de crenças, etnias ou nacionalidades. Os outros possuíam um coração como o sol e um imensurável amor pela humanidade. Sukui no Shisama enfatizou a importância de reconhecer a magnanimidade da força recebida de Deus por meio da imposição da mão. Ele disse que a fantástica expansão da arte Mahikari por todo o mundo, iniciada por apenas uma pessoa e em somente 15 anos, demonstra quão fantástica ela é. Sukui no Shisama deixou como um legado o seu último pronunciamento. O século XXI é a época para a humanidade reconhecer e apresentar o quanto antes as provas do pedido de perdão pelos pecados comuns cometidos por todos. E os fiéis devem fazer brilhar o omitama que portam no peito, estendendo a mão da salvação, para se tornarem as boas sementes da nova civilização. No dia 23 de junho de 1974, aos 73 anos, após cumprir sua missão no mundo material, Sukui no Shisama retornou ao mundo divino espiritual. Mas, dez dias antes, ele recebera uma importante ordem divina, a de construir um templo mundial para o Deus Criador em Takayama, em Japão, e a de legar a sua missão para sua filha. Realmente, sua sucessora Seishu Sama empenhou-se de corpo e alma na construção do templo mundial. Em 3 de novembro de 1984, dez anos após a ascensão de Sukui no Shisama, foi inaugurado o templo mundial para acolher o Deus Criador do Céu e da Terra, numa cerimônia especial de grande significado espiritual. 50 anos após sua fundação, a segunda Oxiê no Shisama fez a sucessão da sua missão ao terceiro Oxiê no Shisama, que atualmente é o líder da Sukkyo Mahikai. Sukui no Shisama dedicou-se dia e noite para cumprir sua missão na Terra, e hoje continua a velar por todos. Sukui no Shisama é o eterno mestre da humanidade, que continuará perenemente no coração das pessoas. six anos após a isla da humanidade, um pouco machoboco substituirá-se de scalê-se decąis, um pouco machoboco substituirá-se de um sistema primitivo. Então eu também emапós um salvador,